Opa aí Na calçada meu camarada, é lugar de pedestre Aê irmão, sua viatura tá onde? A bicicleta tem que andar Aí pessoal, seguinte Entrei pra calçada porque a viatura do senhor policial tá na ciclovia E vocês viram o que ele me disse né? Agora você me fala, quem tá certo? Eu posso ter errado estar na calçada Mas me pergunta se a viatura do policial aqui tá certa Eu tava filmando, graças a Deus Lugar de bicicleta é onde? Muito bem Onde é o lugar de bicicleta? Muito bem, na via Na via, na ciclovia Olha a ciclovia aqui pessoal Viatura do policial Calçada é lugar de pedestre A via aqui é uma mão só Uma mão só, entendeu? E é o seguinte Ou eu vou pela calçada ou eu vou pela contramão Qual é o mais seguro pra mim senhor policial? Qual é o mais seguro senhor policial? O mais seguro é o senhor andar com prudência Com prudência, perfeito Agora o senhor faz a gentileza pra mim? Sim senhor Agora o senhor faz a gentileza pra mim? Sim senhor Meu documento, sim senhor Perfeito Perfeito É isso aí rapaziada Pra você ver como que é Como que são as coisas, né? Graças a Deus eu tava filmando Essa situação aqui Meu documento Senhor Sim senhor Autoridade máxima aqui pessoal Agora é o seguinte Pois não senhor Não senhor Não vou parar de filmar Eu tenho o direito de filmar Se o seguinte é uma abordagem Eu tenho o direito de filmar Agora você vai ser submetido A uma abordagem inicial Perfeito Então agora o senhor vai parar de filmar Não senhor Vai ficar aqui no meu peito Não, o senhor vai parar de filmar Não vou Inclusive o senhor vai tirar a mochila das costas Sim senhor Vai tirar a câmera daí Espera um pouquinho Está a câmera filmando aqui senhor Eu tenho o direito O senhor e eu sei do meu direito Não, não, não Não fazê o que eu for ver 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 O que aconteceu? Aqui é o lugar, né? O que você fez? Porque esse aí é só uma barra, a barra, a barra, porque ele tem uma barra uma coisa, Agora o cara deve estar bem, Ele tem também as drogas, Então, vamos nos ativar. Olha a barra aqui. Um bom, estou fazendo um bom Jorge, Ele tem que ter um sparksinho mesmo, podemos pegar a barra, vamos nos ativar bem, Tudo bem? Quero fazer eles, ele tem que pegar, E aí E aí E aí Eu tô querendo ficar no brinde da câmera Eu tô querendo ficar no brinde da câmera Opa! Ô senhor, vira a câmera pra mim, por favor Deixa eu virar minha câmera então Põe a mão pra trás Põe a mão pra trás E a próxima mexida é sua É, sabe o que quer? É boa difusão A próxima é boa difusão Ô senhor, o senhor vai desligar minha câmera? Rapaziada, fui liberado da abordagem aqui Vou iniciar a montagem da minha bicicleta aqui Que foi toda desmontada, tá ligado? Vou colocar pra filmar aqui E... Dá sua opinião aqui no comentário Sobre o que vocês acharam da abordagem Se foi justo ou não Se realmente o policial tinha o direito de desligar a câmera Ou não Então, coloca aqui no seu comentário Então, coloca aqui no seu comentário Se você gostar desse vídeo, dá seu like Lembrando pra vocês o que começou a abordagem, certo? Ciclovia Viatura parada Caí pra calçada O senhor tava atravessando a calçada O policial me abordou Mas continua aqui, ó Essa operação é a seguinte Eles removem o... Pro pessoal que tá morando na rua Removem a... As tralhas deles e tudo mais, tá? Só me fala aí se você acha que foi justo Se você acha justo Beleza Se você acha injusto Tranquilo Eu também achei injusto Mas tudo bem